E daí galera, buenas! Tô de volta aí com mais uma aventura! Começando pela paisagem. O dia hoje é nublado. Mesmo assim, não vou deixar de fazer vídeo. É aqui um cemitério. Então, já vou chegar até ele. Mostrar um pouquinho da redondeza aí. Pois bem, já viro um pouco ao redor. Então, dá um chego aí no cemitério. Olha a escadaria que tem pra subir aí. Então, com a proteção divina, vamos chegar em mais um cemitério. Com certeza que não é abandonado. E sempre um ou outro mora. E ali uma capela. Essa é a capela mortuária. Dá um chego ao redor aí. É a capela grande. Quase dá pra uma igreja. No fundo, muito mato. Quanto verde. Então, aí tá. parte da capela. Parte da capela, hein. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa lá. É só bancos como dá pra ver aí, ó. Deu pra ver, galera. Tá fechado, mas deu pra ter uma visão aí. E talvez veja melhor a parte da frente aqui, ó. Não. Não dá pra ver muito, não. Mas é isso aí. Lugar muito bonito, hein. Ali tá o sino. O sineco. Aqui é a parte, então, de banheiros. Dá uma caminhada por aqui. Parte do cemitério. Tchau. Tchau. O que é isso? Tem até guardia por aí ao redor. Não vou ficar mostrando tantos túmulos antigos que o pessoal aqui sabe que há milhares anos de ano já está morrendo gente, a partir de que saiu o primeiro ser humano já está morrendo gente. 22 de 6 de 1954. Ah, faleceu dia 25 de 7 de 1954. Ué! Nasceu e morreu no mesmo ano ali ó. Caraca mano! Não durou nem um ano. É! Tem aquelas que moram com um ano. E assim indo 10, 20, 30, 40, 50 até cento e poucos anos. Ninguém chega aos 200. Caraca mano! É muito pouco tempo de vida. Imagina né? Um ano. Aqui terminou. Então é mata. É bem legal aí. Bem conservado. Não se vê túmulos bem antigos. Só mais lá em cima acho que tem um outro. Ou aqui. Aqui não tem data. Não. Aqui não tem nenhuma data. Aqui tem. Olha ó. Nasceu dia 23 de 12 de 1989. Valeceu 17 de 5 de 1953. Olha. E aqui. Valeceu 28 de 8 de 1967. Ali outro. Parecido em 22 do 3. Do ano. 95 aí. Está marcando. E aqui eu acho que. 96. Não dá pra ver muito bem. E aqui eu acho que. E aqui eu acho que. E aí. Aqui tem um bem antigo, ó, tem duas casinhas de João de Baro, olha ali ó, João de Baro construiu o ninho, duas casinhas, e aconteceu 30 dos 6 de 1875, 1875, acho que nasceu em 30 dos 6 de 1875, mas aqui tem 1946, ali tá falecido, 7 dos 6 de 1946, então tem dois enterados aqui, porque ali tem 30 dos 6 de 1875, é aí, vai lá se saber, aqui também tem um antigo, falecido em 1952, esse talvez seja um do mais antigo, falecido em 1000, nasceu 3 de 1 de 1940, faleceu 27 de 1 de 1940, caraca, velho, também durou cerca de um ano, Então por hoje é isso aí galera, vamos finalizando por aqui, se gostaram pode deixar seus likes, seus comentários, quem tá chegando agora no canal do morceguinho, seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu inscrito, e voltaremos na próxima aventura, até mais!